Minha bolas, pokébola Tá, e agora? A gente vem e... Joga Ah, que massa, velho, cara É muito bom isso, cara É muito bom, sinceramente É bom demais fazer isso É muito bom ver isso na tua frente Cara, eu capturei um pokémon, velho Capturei pokémon, velho Eu tenho um lubidisc agora, um lubidisc Olha, ele aparece no meu braço Vai, lubidisc Ai, que massa Charmander Ai, que lindo Oh, meu bebezinho, como é que ele tá? Ih, como é que tu tá? Ih, ah, Charmander Ah, mas é bonitinho, né? Sempre que chegar perto de ti assim, meu querido Oh, fazer carinho no Charmander Vamos batalhar? Vamos? Vamos desossar uns pokémon por aí? Vamos Inglês em realidade virtual Venha marcar sua aula grátis com a gente agora We Learn Past Segue a gente no Insta Salve, salve galera Já chega dando um likezaço nesse vídeo aí Porque vocês vão curtir muito, muito mesmo esse conteúdo Galera, vocês lembram que no passado aí Pra quem já é mais antigo, pra quem é novo, não vai saber Mas, existia o Pokémon VR Pra vocês entrarem no Discord Acessa lá na aba de download Você vai tá baixando o jogo Você pode jogar no PC com qualquer VR Ou você pode instalar na memória do seu Oculus Quest também Beleza? Não se esqueça É, olhe bem lá com atenção a parte de download Qualquer coisa também manda aí nos comentários Me chama no Instagram Marco.PereiraI3 Tá na descrição também meu Instagram Olhem sempre a descrição dos vídeos, galera E não se esqueça de olhar bem lá Porque quando você usa um VR que não é o Quest Usando o Air Link, o Cabo Link Ou um Rift Alguma coisa da Oculus, da Meta Você tem que fazer um esqueminha Usando o programa Revive Pra fazer funcionar nos VRs Como eu estou usando aqui no Pico 4 Você pode usar em qualquer outro Windows Mix Reality HTC Vive Entre outros Mas tem que fazer uma gambiarrinha leve lá E eles ensinam tudo lá Qualquer coisa me dá um toque lá no Insta Que a gente tenta conversar aí sobre o Revive Então vamos conhecer um pouquinho aqui Do Pokémon VR Lembrando, não é oficial, né galera? Ele é inspirado nos Pokémons da Nintendo Claro, não é no desenho, né? No anime Ele é baseado nos jogos do Nintendo 3DS Mas é muito legal, galera Temos aqui itens Olha só, o gráfico é bem bacana Aqui o Charmander Level 5 Que é o meu Pokémon Óbvio, né? Peguei o inicial Charmander Ai, que lindo Óbvio, meu bebêzinho Como é que ele tá? Hein? Como é que tu tá? Hein? Ah, Charmander Ah, mas é bonitinho, né? Sempre que chegar perto de ti assim, meu querido Ó, fazer carinho no Charmander Vamos batalhar? Vamos desossar uns Os Pokémon por aí? Vamos Vamos meter fogo nessa ilha toda? A gente pode clicar aqui, ó Ir andando ou andar livremente, tá? A gente consegue ir pra outras cidades Tem centro Pokémon Na verdade o jogo está em constante atualização Você, quando pegar esse vídeo Pode ser que ele esteja com mais coisas já E no Discord dele É que eles lançam sempre as atualizações Você baixa lá Instala de novo E joga mais Enfermeira Ó lá, coloquei o Charmander pra se recuperar Muito da hora Temos aqui a nossa box também, ó Quem jogou Pokémon já sabe Fica aqui seus Pokémonzinhos armazenados Quando você captura muitos Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir um Um menu Faz um tempão que eu não jogo ele Ó, resetar a minha posição e tal Tem a Pokédex Aqui também, ó O mapa Ó aí o mapa que legal Vamos voltar Pokédex É, claro Eu não joguei ainda, né Eu joguei, mas eu joguei quando era O outro, né O Pokémon do outro equipe Que é o mesmo Pokémon aqui Só eles pegaram os arquivos Eu joguei até que bastante Consegui vários Pokémons Mas aqui eu não tenho Então, por enquanto Tem 85 Pokémons pra descobrir aqui Acredito que até já tenha mais Eu já baixei esse arquivo no meu PC Já faz quase um mês Eu não conseguia gravar Mochila E o meu Pokémon Os ataques dele Ó, pá, cara Quem jogou isso aqui no 3DS Ou no emulador do PC Vai amar, cara Vai amar É muito igual Configurações aqui e tal Vou mostrar pra vocês também Dá pra tirar a música Botar Som de batalha Som quando clica, né Dá pra mudar o microfone Aí, galera Dá pra jogar online, tá Pelo menos o outro dava Ó, Global Trade Dá pra fazer trade Online Dá pra mudar o boneco que tu é Deixa o Ash aí mesmo Pokémon dos vícios 1 Pokédola 0 Ó, Pokédola Então, galera Vamos ver se a gente acha alguém aqui Cara, eu não sei se eu estou na versão mais atual Então talvez eu não ache ninguém Porque eu já baixei faz um tempinho Esse arquivo Olha que doido Eu não tenho nem Pokébola pra capturar, né, cara Tô pobre Deixa eu ver se eu consigo Aí, ó Olha que animal Fantástico, velho Olha aqui É igual Igual O Pokémon Do Do Nintendo Nintendo 3DS Dá pra correr Dá pra atacar, né E trocar de Pokémon Vamos atacar Scratch Grow Vamos dar um Scratch aqui Ó lá Eu acho que eu vou apanhar, né, cara Ó, tudo que acontece aparece aqui, ó Ó Wild Stunky appears Wild Stunky uses Pursuit Charmander uses Scratch Vamos dar ali outro Scratch aqui Ó, tá aí Tá aí Bem Tá bem pau a pau A batalha Olha aqui, ó Meu Tá bem difícil Eu não gosto muito desse grito aqui Ele não tira dano, eu acho Eu posso andar pelo campo de batalha aqui também Legal pra caramba Ah, cara Eu acho que eu vou morrer Tá muito pau a pau Ah, ele tá quase morrendo Ataca É que ele ataca primeiro, né, cara Charmander morreu Ah, que droga Ele ataca primeiro Enfermeira Obrigado, enfermeira Muito obrigado Valeu Ainda bem que é de graça, né Porque senão eu tava morto Aí Cara, não dá pra lutar com ninguém, meu Eu preciso conseguir dinheiro Alguma coisa Olha lá, cara Meu Olha o tipo dos Pokémon que já tem aqui Eu tenho que sair correndo pela lateral aqui, ó Vamos clicar aqui, ó Cinnabar Cinnabar Não dá? Não dá? Ah, acho que não Eu sei que dá pra mudar pra outras fases e tal Só que Ah, rota 1 aqui, ó Pô, mas como é que eu vou conseguir, né Batalhar com alguém Com Pokémon fraquinho Sem item Sem nada Ovos aqui Ah, não Ovos Talvez isso aqui eu consiga ganhar alguma XP Vamos jogar o meu Vai, Charmander Dá-lhe, bicho Aí, ó Aqui a gente vai ganhar uma XPzinha Aqui já deu pra sentir Só defende essa praga Vai, Charmander Bola de fogo Nem tenta ali Ele nem dá Ele só dá Scratch Eu acho que é ranhão, né Esse Scratch Mas diz ali que dá um dano de fogo Mas não Não é fogo, eu acho Aí Aí, ó Tem um cara ali, ó Cara, é muito Pokémon Jogado por aí Esse bicho aqui, o que que é? Deixa eu ver Youngster Running É, é um treinador Da história Pra gente lutar contra ele Igualzinho no 3DS, né Só que a gente tem que ganhar a XP, né Cara, eu vou jogar aqui com ele Eu vou morrer Eu vou perder Vamos ver Ah, cara, já tem um É um Ratatá, não? Ratatá O Charmander já começou com a vida perdendo Já 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 começou levando paulada E o Ratatá é level 3 Charmander é 5 Vamos lá, Charmander Detona com ele, bicho Cara, só quem já jogou Pokémon no 3DS Sabe a nostalgia Que é isso aqui A delícia Não só 3DS, né O Pokémon vai até no Wii U, né, cara Mas em VR é outra coisa Claro que eles tem que aprimorar Muita coisa ainda, né Mas Tá muito legal Galera, é importante dizer também Que lá no Discord Dos caras Eles ensinam A criar uma conta Lá você tem que criar uma conta No site Pra poder logar aqui e jogar Olha aí Olha aí, ó Já achamos um player online, cara Olha aí que doido Continuei jogando E achei um player online aqui O Norby O Norby tá travado, hein Norby Norby So bugged Meu pai amado Ó Dá pra fazer trade Dá pra desafiar E dá pra fechar Aí, que galera Que massa, galera Cidade de Viridian Ah, agora sim Vamos comprar umas paradas, hein Hã? Comprar umas paradinhas Olha aí, cara Tem uns Pokémon Que eu nunca vi na minha vida Só os Pokémon novos, cara Eu conheço só os antigos Vamos lá Centro Pokémon Adoro essa enfermeira Vamos lá Cuida aí do meu Pokémon Olha lá Vem eu todo descadeirado Dançando aqui Um Ritmo Hagatanga Tá bom Vamos sair Vamos sair Aí Tem que bugar pra sair Senão não sai Ah, lojinha Lojinha Ó, tem um ginásio Pokémon ali já Vamos pra lojinha Aí Que coisa malinda Ó Tutor de movimentos E temos aqui o Clerc Ei, Clerc Tá Eu quero comprar Mas eu não tenho nada Clerc Ô, Clerc Mostra alguma coisa pra eu comprar Ah, tá brincando Que eu tenho que pegar aqui, cara Que doideira Mano Pega na prateleira Que coisa malinda Meu Deus do céu Esse Pokémon tá demais Pokébola 2.000 Uma Pokébola Ah, não 10 201 Quanto dinheiro eu tenho Eu nem tenho isso 110 Pokédólar Eu tenho Deixa eu ver se dá pra roubar Ô, Karek Eu quero comprar essa Pokébola aí, bro Ah, não dá Não tem dinheiro, né? Testeza, nego Pô, cara Eu tenho só 110 reais 110 Pokédólar Ô, podia ter uma Pokébola assim Na promoção, né? E loja a cara, hein, Clerc Nunca mais volto Ah, dá pra pegar a sacola Olha aqui Botar a Pokébola na sacola Ah, agora sim Meu, que animal Tu pega a Pokébola E bota na sacola E aparece lá Cara, isso virou até um funk, né? Tu pega a Pokébola E bota na sacola Uh Vamos lá Olha que massa, cara Duas Pokébolas Tá, mas eu tô pobre Não dá Não consigo comprar nenhuma Vou até tentar pra ver se não Não tô fazendo errado, né? Vamos dar um buy aqui É, não comprei nada Eu sou pobre Deixa eu ver se na minha bag não veio Pokébola É, eu tenho 15 Pokébolas Ah, não É só pra minha cara, meu Eu tenho 15 Pokébolas E eu não sabia Eu tenho 15, 15 Pokébolas E eu não sabia Mano, 15 Olha lá, rota 16 Rota 2 Tá, eu vou voltar na rota 1 Até aqui tem uns Pokémonzinhos Que talvez dê pra capturar Vamos ver como é que captura aqui Esse coração voador aqui Sei lá, que desgraça é isso? Pô, mas ele deve ser de água, né? Eu vou levar um pau bonito Ah, ele é de amor Parece que é um coração mesmo Parece água Vamos tentar capturar Hum, legal Tá, vamos dar mais uma pancada Vamos deixar ele fraco da paixão Luvdisk Luvdisk É tipo o disco do amor, né? Luvdisk Ele se protege com amor, ó Aí, tá quase morrendo Vamos ver onde é que tem Pokébola Medicina Bolas Pokébola Tá, e agora? A gente vem e... Joga Ah, que massa Vem, cara É muito bom isso, cara É muito bom Sinceramente É bom demais fazer isso É muito bom ver isso na tua frente Cara, eu capturei um Pokémon, velho Capturei um Pokémon, velho Eu tenho um Luvdisk Agora Luvdisk Aqui, moço Charmander Hehehe Que da hora Ah, não, velho Temos que pegar Temos que pegar Vamos lá Aí, ó Shuckle Bora lá, Shuckle While the Shuckle appears Esse Shuckle deve ser de água, né? Cara, eu já vi esse Shuckle Mas eu não conheço Eu sou muito das antigas Eu era viciadaço Mas é só os antigos Os novos eu não conheço nada Esse Shuckle Eu nem sei se é da primeira temporada Vamos dar mais uma pra ver Vai, Charmander Deixa ele lesado Ui, tá quase Vamos tentar Vamos tentar Pokébolinha Joga nele Vamos capturar Vamos capturar Vai, 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 vai Captura Pega, 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 pega Pega, pega Boa Capturamos um Shuckle Olha, fica tudo no braço Shuckle Ui, já o cara já Ui, já o outro aqui, ó Esse aqui, qual que é o nome? Slakot Meu, mas o meu Charmander Tá morto Ah, vamos Eu tenho outros agora Pra jogar também Vamos lá Uh, não Charmander vai morrer Pokémon Love this Shuckle Ui, mas isso é um muito fraco, cara Ah, então sem vida Vamos dar um run Vai ter que, vamos ter que fugir Não vai ter jeito Vamos fugir porque Senão a gente morre Vai morrer todo mundo Vamos lá encher a vida da galera Aqui no Poké Center Aí, enfermeiro, agora eu tenho três Ah, eu sou rico de Pokémons Aí, agora os três com a vida cheia Temos que upar os três Pra eles ficarem bem porreta, né Vamos ver o Shuckle aqui Ah, que massa ali Muito doido Vamos, Shuckle Olha Olha, você pode ver Lutas PVP Apertando aqui E aqui você pode Também Você pode ver As lutas PVP acontecendo Rota 18 Ali pra quem é grandão Só pra quem é top Mesmo de linha Não é o meu caso Massa, hein Pô Tá, e aqui nesse Estádio não vai dar pra entrar, né Tá, eu tenho que mudar Aqui pro Charmander Pra ele ser o principal Sem preconceitos Vamos pra rota 2 Ver o que acontece Já tem uns aracnídeos Aqui na entrada Um voador Eu queria mesmo Era um PJ Olha ali Monkey, monkey, monkey Monkey, monkey Aí, monkey Ah, o monkey é muito doido, cara Quero ver eu matar, né Vai, Charmander Vamos, Charmander Vamos capturar esse monkey Vamos, Charmander Bora, guri Olha o efeito do negócio Que massa Porra, mais um é capaz dele morrer Vou tentar dar ele a pokebola aqui Vai Boa, Charmander Vai dar certo Confia Boa Mais um Mais um, mais um, mais um Pra nossa galera Pra nossa trupe Esse monkey é muito da hora Pera aí Olha que massa, cara Ah, que doido Tá, mas aí O meu principal é o Charmander Porque ele tá mais zupado Vamos ver esse passarinho aqui Esse eu não conheço também Ta-Lo O voador, né, cara O voador é punk Mas como é tudo Tudo fraquinho No começo A gente tem chance Eita Quase morreu Vai Olha, essa foi Na cabeça Essa pegou em cheio, hein Vocês viram lá Que tem Master Ball Pra comprar Tem um monte de coisa Boa Mais um, Tailor Valeu, Charmander Valeu, Charmander Meu menino Temos ali A floresta de Viridian Esse passarinho Eu já tenho Esse cogumelo aqui Eu não tenho ainda Ou um cogumelo Com uma pokebola Na cabeça Esse eu não conheço não Cara, é muito pokémon novo E é Dá pra fazer muito duelo Online também, hein Galera Porra Animal Vamos tentar já Pra ver se vai Fungos Nossa, que criativo, hein Fungos Com dois olhos Saiu Saiu Nossa Saiu Quebrando tudo Esse Grow Grow Aqui não vai fazer nada Ou vai É, não dá dano nenhum Vamos dar um scratch Pra ver se ele não morre Morreu? Morreu 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 Não deu Muito fraquinho Vamos tentar ir pra Viridian Forest Aqui Floresta de Viridian Ó, tem uma NPC lá Mais pokémons ali Um ratatá da hora ali, ó Galera, muito legal Imersão aqui Fantástico Você se sente dentro do 3DS Claro, com graça o melhor, né? Ó, o Charmander ganhou o Amber Dá-lhe Charmander Ah, que massa Aí, ó Dá-lhe fogo nele Ratatá tá com vida Ratatá tá com vida Scratch Não morre, não morre, não morre Morreu Morreu, morreu Charmander tá barrasco pra caramba Não, 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 Bricka Ih, se ela me viu lá de longe Charmander tá Poisoned aqui, né? Tá foda Vamos dar um Um Amber aqui Vamos ver se vai Charmander tá Tá envenenado aqui, cara Ah Vamos dar um Scratch Que é mais rápido, eu acho Ganhamos, ganhamos Haha, ganhamos Se perdeu Uh Melhor do mundo, rapá Meu, olha o tanto de Pokémon que tem pra gente Capturar nessa parada E olha quanta coisa a gente vai passar ainda Eu já tô com 5 aqui, meu Deus do céu Que coisa linda Deixa eu ver esse Taylor aqui Vai, Taylor Oh, que da hora, hein Muito massa, muito massa Ó, dá pra ser a A Misty, o James, o Jesse Dá pra ver se todo mundo quer Ó, professor Policial O Red também tem Meu, tem muita coisa pra gente ser aqui, ó O Brock O Brock é não você porque ele não enxerga Cara, é muito legal Muito legal Da hora é demais Galera Não se esqueçam aí, então Deixe o like Larga um like forte aí Não se esquece, cara Abraça esse conteúdo aí Ajuda, divulga Compartilha Navega nas playlists Pra não se perder Me segue no Instagram Marco.PereiraE3 Tá na descrição aí também TikTok VR Tutoriais Marco Pereira Baixa lá O Discord vai tá aqui na descrição Baixa o Pokémon Instala na memória do seu Oculus Quest Ou no seu PC Se você tiver outro VR Se tiver um PC Gamer aí No PC você consegue ter um visual um pouquinho melhor, né? Entre outras funções aí bacanas Qualquer dúvida chama lá no Insta A gente bate um papo aí Se você não conseguir instalar alguma coisa Mas lá no Discord dele Eles ensinam tudo Um abraço pessoal Espero que tenham gostado Valeu Falou Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho